Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser mais um diário escolar de mostrando as minhas notas do meu segundo bimestre. Se você ainda não viu, mostrando as minhas notas do primeiro bimestre, vai estar aparecendo aqui nos cards. E vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, pra você ir depois desse vídeo lá, tá bom? Então, me perdoem essa minha voz fanha, é porque sempre quando muda de clima, eu fico com dor de garganta, aí eu fico rouca. Mas então, vem com a Gigi! Esse segundo bimestre foi mais difícil e corrido, por conta de paralisações, feriados e férias. E inclusive não tiveram os testes avaliativos, mas o bom foi que eu me superei em algumas matérias e principalmente em matemática. Eu também dei uma caidinha legal em duas matérias. Mas a gente não pode ficar triste, tem que erguer essa cabeça pra gente chegar nos nossos objetivos, né gente? E agora vamos ver quais foram as notinhas que eu tirei. Eu vou tirar aqui, gente, pra ficar melhor, pra mostrar pra vocês. As médias, como sempre, que eu vou deixar por último, pra deixar suspense. Sai com a cadeira e tudo. E agora vamos começar por português, que caiu. Grau adjetivo, locução adjetiva e o grau superlativo. Me perdoem a minha voz que está horrível, mas é porque se eu não gravasse esse vídeo hoje, não teria vídeo essa semana, tá bom? E essa prova só teve apenas três folhinhas, muito pouca coisa. Tinha um peso de nove pontos e eu ganhei oito virgulão. Foi bom, né mãe? Tô tampando o nome da escola só por segurança mesmo, tá bom, gente? E agora vamos para a caidinha, que foi em redação. Que caiu a sinopse do livro, Por que Indiana, João? E aconteceu que eu rasurei uma questão. E essa prova varia oito pontos. E eu tirei seis. Olha só. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que se esforçar mais ainda. E agora vamos para a ortografia. Que foi o uso do porquê. Eu estudei demais. Mas na primeira questão, eu me atrapalhei todinha. Não, não tanto, né gente? É, porque de dez eu errei três questões. E eu fiquei bem triste. Não, três frases. Oh, três frases. E eu fiquei bem triste por isso. Mas só foi isso mesmo, o resto foi tudo fácil. Essa prova tem um peso de dez pontos. E eu tirei oito virgulão a cinco. E agora vamos para a matemática que teve a atividade avaliativa. Que valeu um ponto. Que foram continhas de dividir. E eu aceitei tudinho. Dividir você é boa, né gente? Uhum. E agora vamos para a avaliação final de matemática. Que caiu sobre fração e contas de dividir. E essa provinha foi... É, teve três folhinhas também. E essa prova tinha um peso de nove pontos. E eu ganhei oito vírgula três. E agora vamos para a minha matéria preferida. Que foi a mais difícil de todas as provas. E eu consegui tirar uma nota maravilhosa. Que foi em ciências. Que caiu... Cuidados com o solo. Não entendi a matéria preferida. Eu não estava sabendo disso. Só porque tirou dez. Acertou. Que caiu cuidados com o solo, subsolo. E com a vegetação nativa. Gente, foi muito top essa prova. Eu amei. Porque foi a prova mais difícil mesmo. E eu tirei dez. Dez? Dez, não. Oito. Oito de oito. Valia oito e você tirou oito. Uhum. Aqui, ó. Ai, ai, Giovana. Só você. Agora vamos para a geografia. Que caiu relevo. Os povos que formam a população brasileira. E a miscigenação. Que são as misturas dos povos. Essa prova tinha um peso de oito pontos. E eu tirei sete vírgula nove. Foi toque também, né? Uhum. Só por causa de um pontinho. Um ponto não. Uma palavrinha. Foi. Foi mesmo. E agora vamos para a prova de história. Que caiu sobre a colonização. Os povos africanos do século XV. E as leis abolicionistas. E essa prova tinha o peso de sete pontos. E eu tirei seis vírgula nove. Também? Uhum. E agora vamos para o inglês. E eu tirei três de três. Também amei a prova de inglês. Não. Foi o teste primeiro de inglês. Aqui, ó. Muito bom. Muito bom. E... Eu devo ter pegado a prova de inglês. Ah, peguei a prova de inglês junto. E a variação final de inglês. Que saiu sobre os cômodos em inglês. E os... Esportes. E ela tinha... Varia cinco pontos. E eu tirei quatro vírgula sete. Porque eu errei uma palavra. Que foi futebol. Foi mesmo. Se não ia acertar tudo, né? Aham. Eu ia tirar dez. Cinco. Oh, é. Cinco. Estou querendo aumentar as notas. E agora vamos para a educação artística. Que eu também amei. Porque... A gente trabalhou sobre o pintor Alfredo Volpi. E... Só foi sobre isso mesmo, né? Sim. E... Valia sete pontos. E eu... Tirei sete pontos. E acabou por aqui as provas. E agora vamos ver quais foram as minhas médias. Vamos lá. Em português eu tirei nove vírgula um. Em redação eu tirei oito. Em ortografia eu tirei oito vírgula cinco. Em matemática eu tirei nove vírgula três. Que melhorou bastante. Em ciências eu tirei dez. Em geografia eu tirei nove vírgula nove. Em história também nove vírgula nove. Em inglês nove vírgula sete. E por último, artes. Que foi dez também. As notas foram ótimas, gente. Uhum. Ia tirar um monte de dez se não fosse nove vírgula nove, né? Pera. Mas eu gostei bastante das minhas notas. Eu achei que foi muito bem. Mas mesmo assim, no próximo bimestre eu quero melhorar bastante. E chegar aos meus objetivos. E dia cinco, né? Dia cinco ou dez. Vai estar começando os meus testes. E se vocês quiserem... Ah, meus testes do terceiro bimestre. E se vocês quiserem que eu traga um vídeo de estúdio e vlog. É só vocês deixarem bastante like. E aproveita e se inscreve aqui no canal. Porque aí eu trago pra vocês. Porque é uma ordem. Enquanto eles estão voltando de férias, você já tá fazendo prova, né gente? É, pois é. Então, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me segue lá no meu Instagram. Que é arrobajovana.tlgt. Um super beijo. Tchau e até os próximos vídeos. Bye! Eita, mãe. Bye! Mãe, toma um remédio. Avisou? Tem que respirar. Vamos lá. Não, agora não. Vamos deixar pra depois. E vamos tomar remédio. Tchau. Tchau! 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 Vamos lá.